Misturar suas compras pessoais com as compras corporativas? Analisar sua fatura do cartão de crédito no fim de todo mês para pedir reembolso na empresa? Chega, né? Ou pedir aquele cartão emprestado para comprar aquele equipamento que seu negócio precisa? Nunca mais! Chegou o cartão pré-pago corporativo da Trust. Mais uma solução para organizar e gerenciar melhor as finanças da sua empresa. Ó, aceito internacionalmente e é ideal para compras em lojas físicas, lojas online e aplicativos de serviços que aceitem a bandeira Mastercard na opção de crédito. Bom, assim você não compromete o limite do seu cartão e pode usá-lo para outras compras. E as vantagens não acabam por aí. Você controla e gerencia as despesas pela sua conta e também pelo pagamento digital, além de conseguir recarregar o saldo também pelo site da Trust. Ah, caso você queira realizar um saque, o serviço está disponível em todo o Brasil. Pela rede Banco 24 Horas ou outros países pela rede Cirrus. Cartão pré-pago Trust. Mais facilidade na gestão das suas despesas corporativas, com baixo custo e agilidade. Para ter acesso a todas essas vantagens, abra sua conta e peça já o seu. Trust com você!